No Tag de Volta e galera vamos pra mais um vídeo de um react reagindo agora Flamengo e Grêmio no Maracanã Vai começar o jogo agora, lembrando que a gente tá fazendo a live na Buia né Sempre a gente faz ao vivo na Buia e depois pega os maiores momentos pra levar aí pro YouTube Pro YouTube não, é pro YouTube sim, pro meu canal no YouTube, beleza? Então começa a partida agora Rapidão, só pra avisar, tá gostado? O quadro que vocês estão vendo aqui atrás, pra quem acompanha sempre os reacts Vocês nunca tem um quadro, nunca teve um quadro aqui atrás da gente Então esse quadro é novo, veio pela parceria com a W.A. Almeida Quadros que eles fazem, mano, quadros iluminários de tudo que vocês imaginam Então eu vou deixar pra quem tá olhando no YouTube o Instagram deles fixado nos comentários E também na descrição o site e o Instagram deles, o W.A. Almeida Quadros Pra vocês darem uma olhada lá nos quadros deles Cara, eles fazem personalizado da imagem que vocês quiserem E também tem várias opções lá no site e lá na página deles, beleza? W.A. Almeida Quadros, cara, é de qualidade magnífica E são os mesmos quadros que eu uso no meu estúdio, belezinha? Continuando então Meu palpite, tá? Meu palpite de sonhador 4x0 pro Grêmio hoje e aí a gente se classifica nos pênaltis Seu palpite, pai Olha De repente, 1x0 1x0 pro Grêmio? É, 1x0 pro Grêmio Acho que o Grêmio a gente consegue ganhar É muito difícil É difícil, né? O Gabriel Matheus pediu um salve aí, pai Gabriel Matheus Grande salve Tua merda vai golear o Super Grêmio hoje 5x0 Vai nada, Palmeiras Já fizeram a cota de gols na arena Hoje é com o Grêmio, hoje é com o Grêmio Ih, ó, tá falando que esse jogo vai ser de pancadaria Tá com cara... Ó, aí, ó O jogo hoje tá com cara de que vai ser da pancadaria, velho Tá sonhando alto demais Ô, Vitor Ah, aí, te tenta, né, mano? É a ideia, né? A gente tá aqui pra sonhar, né? Olha o... Olha o bora Mas sozinho? Pá! Que bolão! Tomou! Ah, Léo Pereira Ah, Léo Pereira também É isso aí, meu amor Ah Já começa a errar Pô, já É aí que mora o perigo do Grêmio Tem as oportunidades e começa a errar Uns lances assim Ah, cara Botasse a cabeça pra frente E metia pro gol depois O cara foi com medo na bola É, só o amor Putz, quase, cara Foi nada Ah! Tu defaulta pro Flamengo, cara! Tu defaulta pro Flamengo Mas que raiva isso, cara! Ah, por favor! Ah, o Grêmio tinha que sair de campo Deixa aí Deixa o Flamengo ganhar essa partida, então Da onde é que você falta, cara? Não pode encostar nas maria mole É 4x0 Olha! Juiz puxando aí Juiz puxando aí Para um dedo dos cara Que é falta E tu ver na seleção Eles não caem Boa, Breno Andréas Pereira Tira isso aí Tira isso aí Credo Credo Ah, mas já tava ruim com o Cebolinha, mano Cebolinha também Tava no Grêmio ali E o Grêmio tomou 5 do Flamengo Não é por causa de um jogador, não Joga até o Robert Olha o Joga Oh! Meu Deus Foi ousado, hein? Mas foi bem? Tem cara que faz isso aí Toca pra... Não vai nem no gol A bola aí é certinha no gol, hein? Ah! Vamos, cara! Toca essa bola que tu é ruim Toca isso aí que tu é ruim, cara! Toca! Larga essa bola rápido, cara! Já era! Termina o meu tempo! Termina, cara! Porra, deu! Bora! Ih! Meu Deus do céu Que várzea, cara! Ô, o cano, mas não tem Ah, vou até pedir um açaí Quer um açaí? Quer um açaí? Não, não Boa, Diogo Barbosa! Boa bola! Ai! Foi pênalti, Luiz A gente viu aí Que o Kahneman Ele não acerta na bola Quem acerta na bola É o Gabigol Tá marcando legal o segundo tempo O Filipão deve ter chamado Na xixa Vamos! Vai, Jonathan Robert! Puta merda! Pelo menos sabe chutar É diferente do O Neu Pereira O Neu Pereira Se fosse Neu Pereira Ia recuar pro goleiro Isso aí, Jonathan Robert Isso aí! Chutou bem, chutou bem Foi quase Ba, chutou bem mesmo Escolheu o canto, ó Bah! Foi no cantinho É das... Bah! Essa foi boa Foi baita chute O goleiro teve que trabalhar ali Olha o Jonathan Robert Buscou lá atrás Temem ainda Iiii Credo Vai, escapamos agora Escapamos, véi Não tá acredito? É difícil, cara É difícil Vai ficar por essas mesmo Tá ligado? Passou 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 Ah, tá Credo Esse é um golaço Será que o Renato Prometeu o carro Pra eles também? No Grêmio Ele ia dar um carro Pra quem fizesse gol de bicicleta, né? Bahia, é um golaço Puta Ah, ele deu pro... O que foi que fez no Grêmio? Foi o... Ah, foi o Luciano Foi o Luciano Foi o Luciano Isso aí Isso, isso, isso Foi o Luciano O André, ele fez no treino O André fez no treino O jogo treino Foi o Luciano Foi o Luciano Isso aí Foi o Luciano O André fez no treino E aí o Renato falou assim Não, tem que ser no jogo Tem que ser no jogo Daí no jogo O Luciano fez Quem não vai olhar? Vai olhar Hã? Ele vai olhar Quem deu? É uma chetagem Ah, para Alguma ocorrência de cartão Seria uma impressão? Ué, ué, ué Dez minutos depois Do nada Mas a bola se desvia Se desviou Ia vir mais pra cá A bola ia mais pra fora ainda A bola ia mais pra fora ainda Aqui a mão dele Ah, para, cara Não, 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 não Tô de sacanagem Varmengo Varmengo, né Varmengo Varmengo, cara Varmengo Olha, pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Ai, por favor, cara A bola nem a... Mano, a bola tava totalmente pra fora, cara Que vergonha desse time, cara Nojento Nojento esse time do Flamengo, cara Ah, por favor, mano Eles roubam pra... Sempre pra eles, cara Que nojo, velho Agora você dá seu jeito aí Para Para que nojo, cara Ah, por favor, cara Por favor Por favor, cara Mas como é que a gente ficou lá? Bah, ali essa imagem Deu pra ver É, pegar Pegou Mas não mudou Ah, por favor Foi mão Ah, cara Por favor Mano, aquele não mudou nada, velho Não mudou nada O cara chutou na mão dele, mano Tá ligado? Não, não existe, cara Que ridículo, cara Ai, cara Vamos, Breno Vamos, Breno Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Ah, vai ter Vai ter que defender agora Ai, cara Vai, Pedro Bota lá Lá na arquibancada Manda lá pro pessoal Lá na arquibancada Manda 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 na cadeira Lá, ó Vai Ué, ué, ué A bola não foi no Breno Foi nele a bola Ele não defendeu E olha quem fez gol em vez Deixa eu ver esse replay aí Ah, ué Que que é isso, Breno Não, pera aí Eu não sei se eu vi coisa errada Foi no canto Foi no canto Pra mim, parecia que ele foi Embaixo aqui do Breno Era só aí Deixa eu ver Como assim Olha ali Olha ali Ele foi no mesmo canto Ele ficou com o braço assim Não esticou Escolheu Olha ali Passou na mão dele Ah, ô Breno Ah, não Eu não gosto de criticar Mas olha Escolheu o canto Ele fez ainda balaca Escolheu o canto Vai pro canto Porra Não faz que nem Os goleirinhos aí, mano Tem que Segue que nem o Marcelo Gros Marcelo Gros Escolheu o canto Ele é no canto que ele escolhia Claro Pô, enfim Escolheu o cantinho Foi só numa balaca Daí foi lá e fez assim Ah, por favor, cara Por favor Pelo amor de Deus Escolheu o canto Te atira pro canto, cara Estica esse braço Meu Deus do céu Bah, ô Breno Por favor Eu não gosto de criticar, cara Mas olha Não, ô noticiário O Breno tá mal Veio mal Hoje, hein Hoje foi Hoje foi falha do Breno Nessa defesa do pênalti Eu Quando é pênalti Eu normalmente não critico, cara Porque pênalti é pênalti Mas o cara me faz aquilo ali Me escolhe o canto E não se atira pro canto, mano Vai todo com medo Aí é brincadeira, né Vamos mudar o placar Vamos mudar o placar Amor de Deus Credo Não, defendeu o goleiro Não, acho que foi trave, pai A bola bateu lá e veio pra cá Aí Pelo amor de Deus Entrega mais, cara Que tá pouco Chegou a sair Chegou a sair Na besta Porque fica Que fica goleando Todo mundo Sem dor Futebol brasileiro Em uma varzea O gurizada que tá pelo YouTube Eu te amo, Grêmio Mas, pelo amor de Deus Só me fãs sofrer Quem tá pelo YouTube Aí, mano Vendo aí No vídeo Muito obrigado A todos Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau